e olha aí pessoal mais um vídeo aqui para vocês hoje eu vou fazer aqui a substituição das buchas pelos rolamentos beleza esse aqui são os rolamentos pessoal que eu comprei ó tá certo esse aqui eu comprei já faz tempo eu comprei eles para colocar no hs né eu comprei dois conjuntos desse aqui aqui eu coloquei no hs tá lá e esse aqui sobrou né então como eu comprei aqui o wl toys esse modelo ele vem com bucha não vem com rolamento eu vou tá fazendo aqui agora substituições e vocês vão acompanhar comigo aí beleza caso vocês compram um carrinho desse ou um hs e queira tá trocando aí as buchas por rolamento que é o que eu recomendo para não danificar os eixos aqui da roda quando eu tirar que eu vou mostrar para vocês beleza como é que isso aqui funciona tá bom eu fiz isso no hs tem vídeo aí no canal quem quiser ver esse vídeo aí dá uma olhada aí na plataforma aí do canal beleza que o vídeo vai tá lá então vou dar início aqui a desmontagem do carro para gente tá substituindo aqui nesses rolamentos aqui beleza eu queria se comprou pra cá tá aqui mais fácil eu vou botar o carrinho aqui colocar aqui para não perder cima desse papel da toalha a capinha lá eu voltei aqui pessoal botei um parafuso né já tirei os parafusos aqui fui pegar outra chave aqui que é mais rápido essa chave aqui é próprio parafuso aqui tá certo eu não sei se eu vou acelerar o vídeo se for preciso aí eu acelero eu vou tirando aqui devagarzinho para gente ver ok eu vou tirando aqui a parte do diferencial vou ter que tirar os pneus também tô tirando aqui a caixinha do diferencial porque eu vou engraxar pessoal tô com a graxa branca aqui ó tá certo essa graxa branca aqui é a graxa que usa em corrente de moto né não é apropriada mas dá para usar também e usa também aqui é em retentores de lava e seca de máquina de lavar beleza então dá para usar essa graxa aqui também me informei aí com o Monster né do canal Monstrengro aí o Monstrengro tá certo e ele falou que o bom é usar o óleo de silicone né ou uma graxa que ele me falou o nome mas eu não lembro agora mas como essa aqui é graxa branca também e se usa em retentores de borracha então eu creio que aqui também não vai danificar nada não tá certo só não pode ficar seco né tranquilo vou continuar aqui já abri aqui o diferencial tirei essa pontinha aqui eu vou soltar essas rodas aqui que eu vou ter que ir de todo jeito trocar olha aí pessoal voltando aqui beleza essa chave os parafusos vieram muito apertado as porcas a chavinha fica deslizando então eu tô aqui folgando ó o alicate de bico tá certo vou só uma folgadinha aqui só uma folgadinha porque aí a chave já vem e pega tá certo mas isso é um erro essa chave de plástico aqui não é boa não pessoal tá porque ó o alicate de bico pega aqui ó e arranha o jogo de roda não é legal não entendeu seria melhor eles tivessem mandado uma de metal eu já comprei até uma caixinha aí que vem com os parafusos do WL Toys e vem com a chavinha dessa aqui de metal tá certo a chave que eu tenho aqui ela é muito larga isso aqui é grossa não entra lá não vai dar para tirar com a minha chave do HS dá né no caso desse aqui não dá então essa chave aqui ó não dá para tirar ela desliza tem que folgar aqui com alicate de bico com maior cuidado aqui para não arranhar o jogo de roda só um pouquinho depois que folga aí a chave consegue virar é o restante tá certo olha aí a chave aqui não é sem por cento não não fica logadique aí ó não é sem por cento essa chave eu não gostei dela não tá certo deixa eu ver se aqui já alcança com essa ó chegou aqui ó com essa daqui já alcança e olha aí pessoal voltando aqui eu peguei um alicate maior enrolei aqui fita de papel essa fita crepe para não arranhar o eixo lá certo segurar segurar aqui ó e olha lá segura firme e agora vai muito apertado a pouquinho muito apertado mesmo tá bom eu consegui tirar o meu amigo muito apertado o que é isso cara tá aqui ó beleza vamos lá essa chave aqui fora olha aí essa aí uma roda tem que ter cuidado aqui ó na hora de tirar que você tirada tá bom tem um pinozinho aqui ó tem que ser tirado também esse pinozinho tem que ser tirado tem que ter cuidado para não perder vamos continuar aqui a saga né é isso aí vamos ver se essa aqui já alcança alcança já dá para tirar esse aqui também e desmontar aqui o carrinho quase tudo né aí ó aqui já o pino tem muito cuidado tá certo eu vou pegar aqui uma pinça para tá certo tá trabalhando aqui com cuidado tem que segurar o eixo lá também olha só aqui trabalhando aqui ó tem que segurar o eixo e se não sai aqui ó e é a porca é bem apertada pessoal é mas mas sai e sem ferramenta aqui não vai pronto pessoal tirei as rodas de carro aqui vamos começar aqui pelo enrolamento certo ele aqui os amortecedores já tirei esses dois parafusos da caixa do diferencial mas eu não vou mexer nele agora vamos desmontar primeiro aqui essa parte para a gente tirar aqui as buchas beleza vou tirar essa parte de logo o e aí e agora esse parafuso separei para o lado de cá que é é o parafuso diferenciar os dois de trás e os dois da e aí vamos lá para frente e se daqui é já da parte que segura a é essa suspensãozinho aqui beleza a conversa que também para desmontar essa parte Vou pegar o chave mais grosso, para que o chave seja um pouco maior, o maior é a parte de fora, aqui no vídeo antes de tirar esse aqui vou mostrar a vocês, que é bom a receita tá gravando, se precisar até a gente olhando o vídeo, o parafuso, não sei se dá para ver no vídeo, ele não entra todo não, fica um pouquinho para o lado de fora, ele não é roscado até o final lá não, tá certo, deixa eu ver se dá para ver aqui no vídeo, olha aí a cabeça do parafuso desse aqui ó, do preto, tanto do lado como do outro que eu tirei, beleza, vamos continuar, soltar aqui esse aqui, só tem o braço aqui, tá certo, vou soltar esse aqui também, deixa eu virar aqui a caixa, soltei, 3 minutos aqui, pronto, ó, tirei o bracinho, eu comprei um desse aqui para o HS né, comprei esses bracinhos de metal, tá certo, mas pode comprar de plástico mesmo lá no HS, porque esse espino que vem aqui na parte de dentro, ele é de metal, só o braço que é de plástico, beleza, o que se desgaste é essas cabecinhas aqui ó, vou passar lá também, vou desmontar essa parte aqui ó, tem mais um parafuso aqui na parte de baixo, esse aqui eu nunca desmontei a primeira vez, pessoal, estou desmontando aqui, sem olhar o manual, tá, ele também não é colocado todo ó, tem uma folga, igual que eu mostrei anteriormente aí, tá bom, vou fobrar ele aqui e pronto, esses dois aqui é um de cima e um de baixo, esse aqui é o da frente, esses menores, ok, pronto, aqui ó, chegou onde eu queria, olha aí, é isso aqui que eu quero apresentar para vocês, aqui dentro, é onde vai a bucha, vou tirar essa bucha grande, vou colocar um rolamento aí, e do outro lado ó, tem também, outra bucha pequena, vou tirar e colocar um rolamento, o que acontece? Isso aqui é o eixo, é o eixo que segura a roda, esse eixo ele fica rodando, pessoal, aqui dentro ó, ó, certo, olha só, na hora que o carro tá girando, ó, ele gira muito rápido, aí entra areia pessoal aqui dentro, lama, tudo, tudo, e vai raspando, vai comendo, porque o eixo gira dentro da bucha, olha só, isso é muito errado ó, gera para vir com rolamento, então o que acontece? Automaticamente essa bucha, além de ela se desgastar, ela vai comer, ela vai esplanar isso aqui, vai afundar, eu tirei do HS aqui, ficou bem fundo ó, certo? Essa parte aqui ó, onde ele se encaixa, ele vai roendo, vai comendo, vai comendo, tanto aqui na parte de cima, como aqui na parte de baixo, aonde vai o rolamento pequeno, tá certo? Pronto, esse aqui é o eixo da roda né, então o que acontece? Vou ter eles dois agora, e vou trocar por rolamento, tá certo? Que é justamente esse daqui que vinha, ó, um grande, que pega nesse lado de cá, e o pequeno, que pega aqui desse outro lado, vamos começar aqui. Aqui para tirar, acredito eu que não tem dificuldade, pego uma chave de fenda assim mais fina né, mas sendo um pouco mais grossa, é só imprensar para lá que eu acredito que ele sai, foi assim que eu tirei do HS né, empurrando ó, já saiu uma, agora eu viro o contrário e empurra a outra, ó, muito fácil, vai, muito fácil, tá vendo? Isso aqui são duas buchas, tá vendo? Nada de rolamento aqui, é bucha mesmo, isso aqui ó, pronto, caiu aqui no chão, deixa eu pegar, deixa eu pegar essa pequena aqui, vou pegar aqui e já volto, pronto, voltei, tá aqui a bucha, o que é que eu quero dizer? Pra vocês entenderem bem certinho, quando isso aqui tá lá dentro, né, ele gira aqui pessoal, ó, é aqui que ele fica, nessa posição, tá vendo? Mostrando aqui detalhe por detalhe, o vídeo aí vai ficar completo, o que acontece? Quando ele tá girando lá, em alta velocidade, esse carro aqui, qual o que? 50 km por hora, então entrou a areia aqui dentro, ó, ele vai, vai girando, vai comendo isso aqui ó, vai rasgando mesmo, é igual a serra, a areia é igual a serra, isso aqui, tá vendo? Por que meu amigo? Não tem condições, agora vamos pegar um rolamento pra gente ver, a mesma coisa é o pequeno, o pequeno fica nessa parte aqui ó, então, em alta velocidade aqui, cheio de areia aqui no cantinho, ele vai comendo aqui ó, vai fazendo um buraco aqui nesse eixo, o que é que acontece? A roda do carro depois, ela vai ficar com a folga, você vai ver que as quatro rodas do carro vai tá assim ó, bamba, não é nada mais, nada menos do que essa bucha que comeu esse eixo aqui ó, aí o que é que você vai ter que fazer? Vai ter que trocar os quatro eixos do carro, tem solução né, porque essas peças se vendem, mas você toda hora vai tá fazendo isso? Não, então comprou um carrinho desse, a primeira coisa que você tem que fazer é já comprar os rolamentos pra quando ele chegar, você já tirar essas buchas fora e colocar rolamento, não brinque com o seu carro antes de fazer isso, porque você vai estragar esses eixos aqui ó, e é um pouquinho caro né, salgado, isso aqui não dá duas semanas, você já estraga isso aqui, os pneus ficam com folga, dependendo de onde você vai brincar, se é na areia, no barro, entendeu? mesmo se não for, mesmo se não for na areia, no barro, for na pista, mas isso aqui vai comer, não vai, não tem como deslizar aqui, porque aqui é aço com aço né, beleza? Vou pegar aqui um rolamento pra gente ver como é que fica, solta eles aqui em cima, pronto, olha a diferença de um rolamento pra uma bucha, a diferença do rolamento pra uma bucha, o rolamento, a parte interna dele ele gira, certo? Não vai dar pra mostrar porque o rolamento é muito pequeno, bonito, mas ele gira aqui ó, a parte de dentro fica fixa, e aqui gira, deixa eu ver se eu consigo, ó, tá vendo? O cachorro aqui certinho, ó, então ó só, ó só que diferença, olha só, tá vendo? Eu tô, a parte de dentro tá fixa lá, eu tô segurando aqui, a parte de fora, ó só a parte de dentro, eu tô segurando a parte de fora, ó, olha a diferença, seu carrinho vai ficar correndo mais, tá entendendo? Ele vai ficar mais flexível, entendeu pessoal? Então, faça isso, coloca rolamento, tira as buchas fora, beleza pessoal? Depois que você usar com a bucha, não dá mais pra colocar o rolamento, porque o rolamento vai entrar aqui folgado, entendeu? Então, vamos deixar aqui de, de falar e vamos, vamos colocar os rolamentos, ó, primeiro rolamento, tá certo? O grande, a gente encaixa aqui ó, olha aí, fácil demais de colocar o rolamento, já foi um, agora vamos botar o pequeno, tá certo? Olha só, chega, entra na manteiga, tá bom? Lembrando aqui pessoal, que não tem lado, tá certo? Qualquer lado é qualquer um, olha, já coloquei um lado, tá vendo? Vou preparar esse lado aqui todinho, pra vocês verem aqui que não tem dificuldade, e depois eu vou botar um pausa, porque não precisa eu gravar todos os lados aqui, tá certo? Pra o vídeo não ficar muito grande. Vamos lá. Coloquei isso aqui no lugar, deixa os braços pra lá, pra não atrapalhar, deixa eu pegar isso aqui, ó, cadê o eixo? Tá vendo? Ó, entra na pressão, ó, aqui é show de bola. Vendo aí ó, entrou na pressão ali, chau, ó, não sai, não fica folgado. O correto é esse aqui pessoal, rolamento na roda, tá bom? Muito bom. Tá vendo? Isso aqui funciona lá dentro assim, ó, pra quem nunca viu, ó, aí o diferencial pega aqui e gira esse eixo aqui, ó. Faz com que a roda gire lá, tá vendo? Ó, pronto. Coloca esse aqui no lugar, a posição aqui é essa, tá certo? Esse aqui é onde vai esse bracinho, lembrando sempre que eu fiz o meu botar errado, né? Tá vendo? Esse aqui vai aqui, e esse vai aqui, tá tranquilo? Vou pegar um parafusinho aqui. Esse dois pequenos aqui vão em cima e embaixo. Troca de rolamento aqui do WL Toys modelo A959, beleza? Só uma apertadinha básica aqui pra colocar o outro. Não tem dificuldade pessoal, aqui é muito fácil de colocar isso aqui. Deixa eu falar um pouco mais aqui pra... Pra poder botar o outro parafuso aqui. Dá um trabalhozinho? Dá. Mas é gratificante, né? A gente faz o que gosta. É bom, né, pessoal? Deixa eu pegar esse bicho aqui, alinhar. Alinhar o fulho. Vou pegar aqui o outro agora. Não precisa colocar tudo, lembra? Mostrei lá. Mostrei ainda de perto. Deixa eu colocar mais um pouco. Pronto. Até aqui tá bom. Não precisa apertar ele muito não. Tá certo? Vê se dá pra ver aí. A distância do parafuso aí é essa. Eu nem tirei o outro ainda, mas vou mostrar aqui pra vocês verem. Ó. Tá vendo? A distância da cabeça do parafuso. Tá vendo aí? Pronto. Ele tem que ficar folgado aqui pra fazer o jogo. Beleza? Pronto. Pronto. Um lado aqui já foi. Deixa eu botar essas buchas pra lá. Um lado aqui já foi. Deixa eu pegar esse... Esse limpo. Coloca ele aqui dentro. Não tem como errar. Eu boto ali lá. Aqui dentro, ele já foi. Tá encostado mesmo. E pega esse outro aqui e coloca lá. É só ir girando aqui pra achar a posição. Pronto. Já tá no lugar aqui. Pra ele não cair, tem que encaixar aqui os links. Beleza? Encaixei um aqui. Deixa eu encaixar aqui. Encaixei um aqui. Deixa eu tirar aqui novamente. Pronto. Agora é só colocar aqui que ele já não sai mais. Pronto. Um lado do rolamento aí. Tá certo? E já foi colocado. Esse lado aqui já foi colocado. Agora eu vou botar um pausa pro vídeo não ficar muito grande. Vou fazer isso nas outras três. Beleza? Aí eu volto com o vídeo na hora que estiver lubrificando. Um lado do diferencial. Pra fazer no vídeo só. Voltando aqui pessoal. Novamente. Até mais. No outro lado eu tirei esses dois parafusos aqui, né? Na verdade só tirei um lado. Daqui ó. De baixo. Não precisa. Só precisa tirar o de cima e o de baixo daqui. Certo? Não precisa ter esse aqui da frente não. Só o de baixo e o de cima. E ele já solta. Já tirei o bracinho aqui também. Automaticamente aqui ele já cai. Certo? A única coisa que eu vou fazer aqui agora é soltar ele desse link. Certo? Soltei aqui pra trabalhar. Pronto. Ó. Tirei aqui. Vou fazer a mesma coisa. Tirar o rolamento. Tirar as buchas, né? Aliás. Tira a primeira pequena. Chavinha de fenda. Segura aqui. Empurra pra lá que ela sai. Vira o contrário. Empurra a grande que ela sai também. Ó. Já saiu. Beleza? Então eu vou botar o pause aqui pra fazer todo o procedimento. É a mesma coisa nos quatro lados. Então não precisei eu fazer o vídeo aí não. Daqui a pouco eu volto. Olha aí pessoal. Voltando aqui ó. Essa parte de trás aqui. A parte da frente aqui já foi feita. Certo? Vou pular o que aqui já. O rolamento foi trocado. A parte de trás eu vou fazer agora. Mas antes eu quero mostrar um negócio aqui pra vocês ó. Que é bem mais fácil. Essa parte de trás ó. Só soltar o link aqui. Olha só. E já saiu ó. Bem mais fácil de fazer do que a dianteira. Olha só. Já tirei aqui o eixo. Tá vendo? Acho que deu pra ver aí né? Bem mais fácil aqui ó. De tirar. A parte de trás. Tava aqui o eixo. Não sei se deu pra ver aí. Tava muito pra frente aqui. O carro. Ó. Tava assim pessoal. Olha só. Tá vendo ó. Tá no lugar aqui ó. Então pra tirar isso aqui traseira. É só soltar o link aqui ó. Tá bom? Já sai aqui o linkzinho. E o eixo já tá na mão. Se você não quiser tirar esse parafuso aqui pra tirar pra fora essa peça. Também não precisa. Aqui no lugar mesmo. Só segurar aqui ó. Forçar pra sair a bucha de baixo. Vira. Tá bom? E com a chavinha você tira a bucha de dentro. Deixa eu pegar essa outra chave aqui que é melhor. Ó. Sem tirar a peça do lugar. Tá certo? Tirei as buchas. Ok? Agora pra colocar. Colocar grande primeiro. O rolamento né. O rolamento grande no lugar. O rolamento pequeno. No lugar. Olha só que. Que rápido. Olha só que rápido. Já foi trocado o rolamento dessa roda. Traseira. Olha. Tá vendo? Agora é só pegar aqui. Tá bom? E colocar o link. De volta no lugar. Rolamento trocado. Eu quis fazer essa parte aqui. Porque eu achei muito fácil. Né? Agora vamos fazer aqui a outra. É rápido mesmo. Tira o link. Com a mão mesmo aqui dá pra puxar. Tirei o link. Fogou. Olha aí. Tira o eixo. Certo? Cadê a chave? Vamos. Vou pegar aqui uma posição melhor. Pra mim. Acho que aí vai dar pra ver também. Ó. Empurra a bucha. Tirou a bucha. E vira o lado aqui. Vocês vão procurando aí o lado melhor que vocês acharem. Aqui ó. Saiu não. Essa maiorzinha sempre é um pouco mais ruim de sair, né? Mas ela sai. Saiu. Colocar aqui. Tá aí ó. A bucha. Saiu. Agora vamos colocar os rolamentos. Isso aqui prendeu aqui dentro. Se você conseguir soltar ele aqui. Saiu. Posso dar aqui pra não atrapalhar. Beleza. Vamos aqui ó. Coloca o primeiro grande. Foi. Agora o rolamento pequeno. Foi. Só colocar o eixo no lugar. Foi. Tá certo. Olha aí. Pronto. Agora é só vir com o link. De ferro aqui ó. Deixa eu só ver aqui uma coisa. E botar agora. No lugar. Muito fácil. Tá certo. Olha aí. Tá dando pra ver aí né? Deixa eu botar no lugar. Deixa eu encaixar mais um pouco aqui ó. Agora foi. O rolamento entrou na pressão. Tá certo. Agora eu coloco isso aqui no lugar. Dá uma giradinha aqui. Ele encaixa. Coloca o link no lugar. Pronto. Enrolamentos. Trocado pessoal. Então é isso. Beleza. Parte de rolamento que já foi feita. As buchas estão todas aqui ó. Todas as buchas trocadas. E aí ó. As buchas parece que é meio de bronze. Não é nem de metal né. Tá certo. Tirar das buchas. E colocar do rolamento. Agora eu vou fazer a parte de lubrificação do diferencial. Ok.